O mês de Abril terá surpresas para todos os sócios da farmácia da Nossa Senhora de Sandim. Esta associação de Sandim é uma referência na área social em Vila Nova de Gaia e comemora os seus 10 anos neste mês de Abril. Durante o mês de Abril a farmácia da associação celebra o seu décimo aniversário. A direção da associação decidiu presentear todos os seus associados pela sua simpatia e fidelidade com desconto de 10% em todos os produtos. Contactamos os nossos parceiros que se prontificaram aliás nesta iniciativa e estamos a oferecer até 40% de desmortem na nossa gama de derma cosmética, cosmética e boia e coquina. Convidamos os nossos associados a visitarem-nos, a usufruir do nosso atendimento personalizado gratuito e a celebrarem assim connosco o nosso aniversário. Nesta próxima segunda-feira, de forma a comemorar o seu décimo ano, a farmácia vai disponibilizar um bolo de aniversário para todos os seus associados. Visite a sua farmácia e tenha descontos extras em marcas de referência. Legenda Adriana Zanotto